Já nos repara mais Tudo já foi vencido Já foi vencido Pra sempre com poder Nada, ninguém pode parar O meu Jesus Pra sempre, embora Eu sou liberto, tenho vida Pra sempre, seu reino não tem vida Selebro seu nome Que está acima de tudo e todos Não há mais sentença sobre mim Onde está a morte e a tua vitória Tracada foi a morte pela vida O meu Redentor pra sempre Seu nome é Jesus Tudo já foi vencido Pra sempre com poder Nada, ninguém pode parar Meu Jesus Pra sempre, embora Eu sou liberto, tenho vida Pra sempre, seu reino não tem vida Onde está a morte e a tua vitória Onde está a morte e a tua vitória O meu Redentor pra sempre Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Nem a morte, nem a vida E nem os anjos ou demônios Nem agora ou amanhã Onde está a morte ou amanhã Se eu morrerá A tua luz foi o que não me chamar na rede Onde está a morte e a tua vitória? A cada foi a morte pela vida O meu enxergo, o nosso reteu coro é de mim pra sempre Seu nome é Jesus O meu Redentor pra sempre ele vive Seu nome é Jesus Onde está a morte e a tua vitória? A cada foi a morte pela vida O meu Redentor ele vive pra sempre Seu nome é Jesus Cantarei em alto som Só ele é Seu nome é Cristo Cantarei em alto som Só ele é Cantarei em alto som Só ele é Seu nome é Cristo Cantarei em alto som Só ele é Cantarei em alto som Só ele é Seu nome é Cristo Oh 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 Em alto sol, só Ele é, seu nome é Cristo Cantarei em alto sol, só Ele é, seu nome é Cristo Cantarei em alto sol, só Ele é, seu nome é Cristo Cantarei em alto sol, só Ele é, seu nome é Cristo Cantarei em alto som Só Ele é, Seu nome é Cristo Cantarei em alto som Só Ele é, Seu nome é Cristo Cantarei em alto som Só Ele é, Seu nome é Cristo Cantarei em alto som Só Ele é, Seu nome é Cristo Cantarei em alto som Só Ele é, Seu nome é Cristo Cantarei em alto som Só Ele é, Seu nome é Cristo Cantarei em alto som, só ele é Seu nome é Cristo Oh oh oh, Cristo Oh oh oh, Cristo Oh oh oh, Cristo Cristo, oh 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 Cristo